Música 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 Aqui pega a direita Pega a direita Pega a direita Ele está saindo lá em baixo Eu acho que vai sair lá em baixo Aqui eu não conheço não Música 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 Não Vai direto aí pra ver Até ali Até ali em baixo pra ver se sai ali de lá O meu pedido Aqui galera na cidade aqui de Rio Tinto Olha por aqui É por aqui mesmo É o caminho Aqui dá pra ver Rio Tinto galera Dá pra ver Mamanguape Rio Tinto é logo essa aqui E Mamanguape fica mais pra lá É eu acho que aí vai sair Vai sair onde a gente começou ali Vai seguindo aí pra ver Pera aí Não tá errado Pera aí É Não É vamos voltar Deixa eu sair aqui né Ah eu vou sair E ver Vai Então meu perdido aqui galera Cidade aqui de Rio Tinto Vamos pegar por aqui Por esse outro lado aqui Pra ver onde é que sai Vai até aí pra mim Perguntar se vai sair A terra vai sair lá em Rio Tinto Vai descendo aí E aí Encontramos agora o caminho pessoal A gente perguntou ali o rapaz ali E aí ele nos informou Que o caminho era aqui mesmo A gente chegou ali na frente Pra pegar a esquerda Pra Pegar voltando né Eu vou filmar ali um pouco Da cidade mais abaixo Né E a gente foi até ali em cima E no E eu filmei até ali em cima Na cidade é pra cidade de Marcação galera Marcação é Mais uma cidade né Depois de De Rio Tinto E aí depois de marcação Fica a cidade de Bahia da Traição Onde tem a praia lá Maravilhosa Maravilhosa praia De Rio Tinto Vou dar uma parada aqui Chegar lá Na cidade Eu filmo de novo Eu filmo mais umas partes lá Porque aqui eu já filmei subindo Ó pessoal Cheguei aqui na cidade Aqui de novo De Rio Tinto Né Digamos assim No centro né Eu vou filmar aqui Umas ruas aqui Não pode ir por ali não Proibir direto Aqui parece ser O lugar da feira Como tem esses banquinhos Com certeza É a feira aqui Né Que é a feira galera Que ocorre Eu acho que deve ser No sábado Né Que deve ocorrer aqui A feira da cidade De Rio Tinto Rio Tinto Município Paraibano Galera Município Paraibano Aí Entra aqui A direita Olha ali na frente Aí É bem bacana Aqui ó A rua né Com Tem as árvores no centro Que é pra Justamente É As pessoas É Se Ficarem na sombra Né No tempo de Principalmente Nessa época Que tá Bem quente Né Tá bem quente mesmo Sim Tá no verão E aí Essas árvores Que tem aí Nos canteiros É Só pode colocar aí Uma cadeira Tal Né Fazer um churrasquinho Colocar até uma churrasqueira aí No meio dessa árvore Aqui ó Um cantinho aqui na sombra E aí fica legal Mandar um alô aí Pra Um inscrito aí Que eu encontrei ontem Sábado Né Esse vídeo aqui Vai ser postado Não sei se na sexta Quarta Enfim Vai mandar um alô aí Pra o Leandro Lá da cidade de Guarabeira Meu conterrâneo Aí me encontrou Me viu Falou que era inscrito No canal Tal Muito obrigado aí Leandro Lá do Do bairro Monte das Oliveiras Bacana aí Um alô aí Leandro Pra você Beleza Um alô aí Também pra Próximo vídeo aqui Eu vou tá mandando Uns alôs aí Pra os inscritos Vou esperar Que terminar Esse aqui Pra Começar a fazer Isso aí Pois é galera Tô aqui na cidade De Rio Tinto Aí pra quem não Não sabe Rio Tinto Fica no município Paraibano Galera Município Paraibano Pedir aí Pra quem não For inscrito Se puder Se inscrever No canal Visto por último Vou tá agradecendo Beleza Se inscreva Comente Você vai Você vai na opção Não tá Não tá calçada Os vídeos Desce aqui Desce aqui Ó a antena galera Você pode se inscrever Você pode se inscrever Ao lado da outra E o canteiro E o canteiro central O canteiro central É no meio Com essas árvores Aqui É Sombreada Pessoal coloca o carro Aí Aproveita aí E o canteiro central E o canteiro central E o canteiro central Obrigado.